Muito bem, pessoal, estamos aqui ao vivo. Não, não é ao vivo, é gravado. Vamos lá. Muito bem, pessoal, estamos aqui para gravar um vídeo muito legal para vocês. Aquela pergunta que toda hora chega aqui para a gente. Fundos imobiliários versus... Versus... Renda fixa. Ah, bom, o pessoal fala ações, mas é renda fixa. O pessoal esquece de que fundo imobiliário tem que brigar com todo mundo. Para que brigar? Para que brigar? Dá para ter tudo na carteira aí. E aí, Marcos, dá para conviver com esses dois aí? Ah, com certeza dá. A gente consegue fazer a nossa carteira uma família, com uma harmonia. Inclusive, a gente já tem vários vídeos no canal falando de fundos imobiliários versus ações. A gente tem lives, a gente tem muito conteúdo explicando. Mas hoje a gente trouxe especificamente a renda fixa como uma comparação. E a gente pode, e muitas carteiras devem ter ambos, porque ambos cumprem um papel diferente. Fundos imobiliários já começa a querer renda variável. Renda fixa, obviamente, é renda fixa. Então, por si só, já não são comparáveis quando você quer fazer um é melhor que o outro. Não tem. Dependendo do objetivo, aí sim pode ter um que se encaixa mais no seu perfil. Eu acho que o que a gente deve levar em consideração, e aqui eu quero até falar um pouquinho por mim, eu acho que essa pauta sempre volta quando os juros estão muito baixos, ou caindo, ou quando os juros estão altos, ou subindo. Quando você tem um cenário de maior estabilidade, esse assunto não aparece. E aí, Marcos, eu quero fazer uma provocação para você e para todo mundo que nos ouve aqui. É um assunto do Brasil, né? O Brasil se discute muito isso justamente porque os juros aqui sempre estão se movimentando de uma maneira muito agressiva. Se em algum momento, e tomara que isso aconteça, o Brasil tiver um cenário de juros mais estáveis e que a volatilidade, as bandas dele ali variarem pouco, eu acho que esse assunto perde esse valor. Por quê? Porque todo mundo sabe que o fundo imobiliário é um instrumento de renda variável que tem uma característica previdenciária e que a renda fixa tem um propósito que vai variar muito de acordo com o perfil do investidor. Então, aquele perfil de investidor um pouco mais conservador, ele vai ter uma exposição maior à renda fixa porque ele quer menos volatilidade e mais previsibilidade. Quando você está olhando para renda variável, fundos imobiliários, ou seja, mesmo ações, você está buscando retornos maiores do que os ativos de renda fixa. Por isso que é comum, embora eu não concorde tanto, mas é comum as pessoas seguirem aí comparando sempre os fundos imobiliários com o CDI+, com o IPCA+, enfim, faz parte do jogo. Mas quando a gente está olhando para vários anos, para várias décadas, infelizmente, os fundos imobiliários não conseguiram ainda construir somente agora nesses últimos 4, 5 anos é que a gente, de fato, começou a ter maior penetração aí no mercado de capitais. Então, as pessoas ainda não têm muito dessa referência. Então, qual é a minha sugestão para vocês? É que você use, aí falando por mim também, que você use a renda fixa para uma reserva de valor, reserva de oportunidade, reserva de emergência, qualquer tipo de reserva que você tiver. E aí você divide em dois grandes blocos. O primeiro, aí sim, o maior de todos os blocos, por uma grande reserva dentro da sua carteira. E o outro, uma fatia um pouco menor, para aquela posição mais ágil de caixa, de subir para pagar ali uma conta, ou mesmo algum ativo que você precisou comprar e precisar honrar aquele compromisso. E aí, de repente, você recebe os seus dividendos da carteira, Marcos, não sabe muito bem o que comprar, volta para essa renda fixa de acesso rápido. Eu acho que essa, com liquidez imediata praticamente. Então, na minha opinião, entre 2% e 5% nesse caixa rápido, mais ou menos aí 10%, 15%, 20% nesta composição de renda fixa, pensando em reservas e até para diminuir um pouco a volatilidade da sua carteira. E o restante para a renda variável, que aí sim, cada um vai ver o quanto vai ponderar para fundos imobiliários, outros tipos de investimentos, tudo bem. Agora, veja, eu estou falando por mim. Isso não quer dizer que você que está aí nos ouvindo vai ter essa mesma composição. Como eu sempre falo, não existem carteiras iguais. Por exemplo, vamos perguntar aqui para o Marcos. A sua composição é mais ou menos assim, um pouquinho diferente para mais? Como é que é, Marcos? Então, eu tenho a minha reserva de emergência, obviamente. Isso é uma pequena parcela do meu patrimônio que fica lá em renda fixa, separado. Não considero nem como investimento, porque é mais algo necessário em urgências. Então, está lá. Eu tenho um pouco de caixa que até uns 5% fica ali, dependendo de como a gente estiver com o mercado de fundos imobiliários, que é onde eu invisto exclusivamente. Então, dependendo de como estiver o cenário, vou ter um pouco mais ou menos de caixa. E, de novo, caixa fica na renda fixa. Isso até traz um ponto interessante, que você até chegou já a mencionar, que é a renda fixa, ela é importante também para quem tem um prazo específico de investimento, ou de resgate. Então, se você sabe que você precisa especificamente para algo daqui a dois anos, você precisa resgatar daqui a dois anos, você precisa gastar aquele dinheiro naquilo específico, uma compra de um carro, de um apartamento, alguma coisa que você já se programou, uma viagem, então você tem uma data específica. Você não pode perder dinheiro no meio do caminho, porque se for alguma coisa, alguma dívida que você precisa pagar, por exemplo, alguma prestação e chegar naquele período e você perder o dinheiro, não só você não vai conseguir pagar essa dívida, como você ainda vai começar a ter mais dívida ainda para conseguir resolver a sua situação financeira. Então, você precisa de uma certa garantia de que você vai ter esse dinheiro. E, em termos de garantia, o que a gente tem mais próximo é a renda fixa. Você vai ter lá aquela taxinha acordada, que quando você contratou aquele título, você vai ter no final do período. Em fundos imobiliários ou outros ativos de renda variável, você já não tem essa garantia. Se o mercado acaba tendo um problema, eventualmente, no meio do caminho, ou exatamente na data que você precisava do dinheiro, você pode acabar tirando menos do que você precisava. Aí você se complica. Então, é importante você entender que renda fixa também cumpre esse papel de quando você tem um prazo específico. Quando a gente fala de investir em renda variável, a gente pensa no prazo, sem data específica, vou investir, vou crescer meu patrimônio para, eventualmente, lá na frente, eu desfrutar. Pelo contrário, até. Não tem data mesmo. Quando você monta uma carteira de fundos imobiliários ou ações, enfim, de renda variável como um todo, você está olhando na perpetuidade. É você acumular patrimônio, usufruir dos rendimentos dessas cotas que geram dividendos e rendimentos para você e, no futuro, você passar isso para a sucessão natural para os seus herdeiros. Mas, Marcos, para a gente concluir esse vídeo, eu quero deixar uma provocação bem legal para todo mundo. Mesmo no universo de fundos imobiliários, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que 30%, 40% do mercado são de fundos de recebíveis. E os fundos de recebíveis são CRIs, que são, essencialmente, um instrumento de renda fixa. Então, se você tiver uma carteira bem montada de fundos imobiliários, bem equilibrada entre papéis e tijolos, você consegue ainda ter um pouco daquilo que te remete à renda fixa, que é um pouco mais de previsibilidade, menor volatilidade também. Então, dá para temperar isso também lá dentro da carteira de fundos imobiliários, certo? Exatamente isso. Muito bem. Então, já que estamos de acordo, podemos concluir o vídeo. Um forte abraço a vocês. Compartilhem. Ative o sininho. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E lembrando a vocês que nós temos aqui um e-book de renda fixa e de fundos imobiliários. Então, você pode fazer o seu estudo, você tirar a sua própria conclusão. Como vocês sabem, nós estamos aqui para incentivá-lo a estudar o mercado. Não é um jogo de certo ou errado. É um jogo de saber ou não saber. Um abraço. Até a próxima.